Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Carminha inventa uma história para Tufão, mas ele não acredita. Santiago expulsa Nilo da casa de Lucinda. Muricy tenta controlar o surto de Ivana por causa de Max. Agatha ouve Carminha e Max discutindo e avisa Tufão. Rony tenta animar Diógenes. Suelen fica furiosa por não ter saído nenhuma foto sua na mídia. Tufão dá uma joia para Carminha e a segue. Wardson convence Suelen a dar uma volta de carro com ele. Tufão segue Carminha até o barco de Max e a vê dando o dinheiro da venda da joia para ele.